Boa noite A quem vem à cantoria A graça de Deus esteja A fazer-vos companhia Boa noite à multidão Que hoje se encontra reunida E até hoje que em casa estão Terminando a sua vida Que os astros No firmamento Com a sua luz Clão descente Venha aqui neste momento Iluminar toda a gente Vamos julir com a amizade Para que haja alegria Que a santíssima divindade Faça tudo Com companhia Oh Deus que sempre nos perdoas Estás agora Não saber António Eu sei que há Três pessoas Mas uma só verdadeira Pois o Deus Que é tão lindo Minhas senhoras Meus senhores Que hoje aqui Seja bem-vindo A seia dos criadores António Bem-vindo Bem-vindo sejas Lindo cravo Do jardim Deus te dê O que desejas Mas não se esqueça De mim Amor O que eu Quero É João É que Deixe-me Vai Valendo E que Haja Boa Atenção E aí Isto que eu Já te levantou E Deus Vai-te dar Força e virtude E é Santíssima Trindade E se tiveres Mais saúde Eu canto Mais a vontade Este Deus Que vos ajude Aquele Que hoje Se leve João Peço Peço De saúde Parece Que não Me Descansa Ao meu redor Vou respeitar Os pensares Teus Olha Que a riqueza Maior Essa E a graça De Deus Quando Veia Ao nos Cantava Não fossem A localidade Ele Nunca Imaginava Da minha Da minha Felicidade Estão Ao lado Do João Luís Que fazer Companhia Te vem Deves-te dar Por feliz Porque ele Ainda Forças Tem E Já Não se Canto Reto E Já Tenho Alguns Enganos Se Apenas Um Espeto Daquilo Que Eu Era Traianos De Doutrina Tenho Esperanças Parece Que Ainda Estou Além Do Respetar Idosos E Crianças É Isto Que Estou Fazendo Já Estou Velhinho E Sem Sorte Ainda Com A Perna Torta Eu Sou Esbejo A Morte Sempre A Bater Me A Porta Não Vivas Preocupado No Momento É Vida Vinda Podes Podes Ficar Descansado Que Eu Não Te Mato Ainda Sei Que O Mundo Não É Nosso Mundo 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 Já o aproveu Que aproveitaste a lição Que eu a honra de Deus Deste-me lições atrora Oh, António, amigo meu Só que a diferença de agora Quem dá-lhes lições sou eu Mas eu tão bem seguindo Eu cantigas, vou dizendo A diferença já estás subindo E eu agora ampedecendo Tu estás me vendo crescer Sem ambição, com ternura Só que ninguém quer descer Os degraus da sepultura É de andescer a qualquer hora Foi nisto que eu já pensei Mas não te pagues agora Das pancadas que eu te dei Seguindo as tuas passadas Respetando sempre os teus passos E em troca dessas pancadas De te beijos e abraços Eu só não vos encantar Não se te já o disseste Que agora querem pagar As pancadas que lhe deste Estás vivo Não estás morto Correto Oh, merdor Isto é como o Vinho do Porto Quanto mais velho Melhor Então Para ter mais graça Vamos a ver Se esta interessa É que má Velha cachaça Mata o homem Mais depressa A cachaça Dá prazer Até nos Troca a passada Mas que disseste Que ias trazer António E não trouxeste nada Desculpaio E me esqueci Alguém Já me viu falar E não me lembres aqui Para me vir A transor Não precisas Piedade Para cantar Ao meu lado Isso é próprio Deidade Por isso Estás Desculpado Prova-se Pessoas Amigas Que hoje Caí Nesta Desgraça Não me esqueço Pesca antigas Mas esquecei Uma cachaça A carga São os anos Que tens Em cima E não me esquece Se a menina Se a menina Da de Chegar Este João Com prazer Então Ele me Pagar Do que Ele me Quer fazer Nessa época Há Muitos Muitos Defuntos Na Campa Corpo Direito Que já Estás Com os Pés Juntos E com as Duas Mãos No peito Quando Eu Acampo Pachar Sei Que é Este O meu Fim Diz Capaz De Rezar Uma Razão Por Mim Nisso Podes Estar Pensando Se Eu Assim O Dez Te Ajude Viajava Cantar Este Rezando António Pela Tua Saúde Se É Poder Acetar Na Campa Este Meu Amigo Se É Poder Levantar Eu Venho Cantar Contigo Será Para Cantar Igual Quem Sabe Se É Para Esta Gente No Dia De Ju Luís O Final Se Encontramos Novamente Mas Antes Diz Agora O Sério De Provei Provei Me Aqui João Que Um Dia Vais Ao Cemitério Fazer Fazer Um Moura São Quem Fica Atrás Não Se Gabe Porque O Viver É Traiçoeiro Não Posso Jurar Que Ninguém Sabe Qual Dos Dois Irá Primeiro Quanto Jovens Que Na Mucidade A Negra Morte Os Vais Chamando E Quantos Homens De Idade Que A 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 Deus Nos Traz Brilho Saúde E Felicidade Mas Também Me Levei Um Filho Com Vinte e Dois Anos De Idade Se O Que Não Foi Maravilha Foi Uma Implicidade Ai Anos Morremos Uma Piga Com Quatro Anos De Idade Dela Sofres Diariamente A Tua Dura É Respeito Ainda Era O Inocente O Mejau Era O Homem Feito Ficaram Nos Sete Filhinhos Eu E Minha Companheira Parecem Sete Galhinhos Ao Lado De Uma Roseira Perder Um Filho Depois De O Criar E Dar-lhe Educação É O Mesmo Que Arrancar Pedaços Do Coração E Temos Cã A Doze Netinhos Mas Ainda Não É Sou Que Em Casa São Os Carinhos Do Avô E Da Avô Está Temos O Bate O Pé De Viver Mais Tem Esperanças A Tua Idade Própria É Só Para So So Frer Crianças Pois Que Morrerá Por Anse Empora Vamos Escancer Amigo Que O Que Interessa Agora É Eu Cantando Contigo Então Tenta Dar-me Pancadas Vamos Pescolhar Outros Caminhos Olha Que As Águas Passadas Não Fazem Andar Mudinhos Vamos Então A Seguir Com Atroz Um Modelo Novo João Para Divertir Nesta Ceia Todo O Povo Me Falaram Para Este Dia Por Isso É Que O João Aqui Vem E O Símbolo Desta Cantoria Era Agradecer A Alguém A Agradecer A Os Senhores E As Senhoras Igualmente Primeiro É Os Criadores O Dio Pesando A Gente Para Eles Minhas Frases Homem Reto Que Tanto Brilha São Eles É Que São As Bases Dos Impérios De Toda A Ilha Como São Bens Me Senhores Os Quem Dá O Pobre Presta Se Não Foram Os Criadores Pensou Que Acaba A Festa Criadores Se Trabalho Há E Há Nos Vem Por Deus São Recompensados É Os Únicos Que Não Têm Nem Domingos Nem Friados Eu A 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 De Vontade Também Os Trabalhadores Tudo A Favor Da Trindade Deus Para Todos Tem Afagos Quem Trabalha De Boa Vontade Mas Um Dia Serão Pagos Pela Santíssima Trindade Vos Agrandezo Em Cantigas E Me Obrigo Neste Dia E A A A A A A A A A Three Tiago Oh, velhinho, aqui o caso não se arruma, de cabelo branco a pensar nelas, não tens vergonha nenhuma. Oh, João, eu não mereço, a tu me fiz atraiçoar, que eu simplesmente agradeço a quem me quer ajudar. Reparaste para as novinhas, criaste puro cravo no vaso, mas se elas fossem velhinhas, tu nem sequer fazias caso. Eu já sei que o João quer, é que eu mande para a rua, quem olha para outra mulher, está desprezando a sua. Vim falar-vos em cantigas, é que há outro contraste. O respeito é, raparigas, Antônio, tu é que falaste. Diz-me o que é que apuras, João, a cantar contigo, e eu já vi que tu censuras, comparas os outros contigo. É a vaca que não faz espuma, mas ainda tem lábios e voz, e elas disseram-me, foi mais uma rapariga entre nós. A tua contigo não quer pazes, ela quase que não se importa, e se sou bem o que te fazes, é só caderno para a porta. Se a minha me puser na rua, nem lhe pareça a janela, eu vou procurar a tua, para fazer o lugar dela. O João é desta maneira, para quem é que tu criticas, vá muitas vezes à terceira, para se juntar com maricas. Vá-me lá, banhar nas praias, tomar banhos não é triste, mas eu nunca vesti saias, Da maneira que já vesti saias, para que falas desta maneira. Nem o homem nos viu às praias, como te fazes, como te fazes, para a terceira. António, vais ficar mal, os teus pensares estão trocados, Vi-te um dia de carnaval, de saias e lábios pintados. Desculpem-te, 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 isto é de bisse, Chico é esta maneira, a tua mulher já disse, que não vais mais à terceira. Eu tenho para as mulheres de lá, seja nova ou velhinha, E ainda trago para cá, coisa para tu e para a minha. João, mostra os teus cantares, Avança mais, algumas nicas, E o melhor é tu ficares, Em conjunto com os maricas. Ei, sei que queres ver se menicas, Mas o tempo se evapora, Nunca gostei de maricas, Posso-te dar a prova agora. Não há provas naturais, Que mostres aqui à beira, Diz-me então, para que vais, Ter com oelos à terceira. A terceira é das ilhas belas, Não é o que ontem pensar vem, Lá estão eles e elas, Na nossa ilha, Na nossa ilha também tem. Desculpa, E chamar a terceira, Para aqui na cantoria, Que se não fosse esta maneira, Eu acho que ninguém ria. Não vê lá, só para brincar, Pensa nisso, companheiro, E vê lá, só é trocar, As cantigas por dinheiro. Então termino o meu cantar, Desculpa, Pai, Oh, Oh, Ah, Pai, Oh, 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 Que há mais dois para entrar Devertir, eis um serão E só me resta é dar Um abraço no João Tu és sempre meu amigo Das cantigas, consciente Sabes sempre medir o perigo Sabes que é minhar em frente E se é tão bem, brinquei contigo Foi para divertir esta gente Não era este o meu entanto De entrar assim em cantoria Desculpai-me por enquanto Em abrir um carro neste dia Que o Divino Espírito Santo Passa a todos companhia Obrigado Mais uma do João vai Em nome de Deus a voz levanto Em nome dele ela sobressai No meio da sala, no recanto Fiquei em nome do Pai Do Filho e Espírito Santo Umas palmas para as capelas Para os cantadores E deem algumas delas Agora para os criadores E deem o duplo daquelas Para os nossos tocadores Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado.